E aí gente linda do canal, eu estou bem puto, porque eu ia fazer a terceira parte da vida de Sophie Fischer, né, que vocês estavam pedindo a outra parte, só que o que aconteceu, amigo? Nós abrimos o aplicativo Beach Life e Sophie Feature, ela era Fitch, porque eu tava levando ela na academia, ela não existia mais. É gente, o aplicativo atualizou e aí aparentemente a Sophie sumiu no mundo, tá, pra você ver como ela é ferrada, né. Mas mandamos um e-mail, sim, pro suporte do Beach Life, só que como é uma bocha esse suporte, não vai resolver nada. Mas a gente tá tentando, então caso vocês não saibam o final da vida de Sophie, porque bugou o aplicativo e ela se foi. Mas enfim, como a gente é brasileiro, a gente não desiste, porque aqui a gente é assim, entendeu, gente? Todo mundo sabe quem é você, já tá aqui a terça. Não, mas, ai, estou aqui com... Gente, eu tô aqui com o Luba, olha, ele queria ser apresentado, amigo, mas... Hoje, aproveitamos que ferrou tudo e vamos jogar um outro game. Qual é o game, Jean? Não é um game, na verdade, é tipo, a gente vai tentar adivinhar, vai ser eu contra você. Ah, é contra? Claro! Agora sim. Meu filho, é claro que é. E eu tenho certeza absoluta que eu vou mandar bem nisso, porque eu consigo imaginar o preço das coisas, entendeu? Tem graça. Tem vários canais do YouTube aí fazendo, adivinhando o preço de coisa bizarra, não sei o que, só que eu sou a pessoa viciada em cultura pop e celebridades e esse meio louco aí da vida. E aí eu quero descobrir o preço das coisas mais bizarras já vendidas de celebridades, coisas de celebridades. Ah, antes de começar o vídeo, gente, que eu tava esquecendo, deixa o like no vídeo, por favor, tá? Se inscreve no canal, tá? Se esse vídeo... Eu não vou botar meta nesse vídeo, porque eu boto meta, daí não tem outra parte, porque daí quebra as coisas, que nem a porra do Beach Life. Então, só dá like aí se você gostou, tá? Ah, não tô gostando da desesperança que tu tem. Amigo, quebrou o negócio, eu fiquei puto. Tem que ter fé! Eu vi aquela gente, eu fiquei muito puto. Eles vão devolver, eles vão devolver. Eles não sabem mudar a vida dela. A Sophie é mais forte que isso! Acabou, gente, ela se foi. Não. Quanto você acha que custa a unha postiça da Lady Gaga? Uma unha solta. Hum, mil dólares. Amigo, tá muito barato. Sério? Eu tô achando muito barato, você jogou muito baixo. Mas tu sabe qual é, já? Não, eu não sei, eu tô jogando com você. Mas eu acho que é mil dólares. Eu chutaria três mil dólares. Vamos lá. Doze mil! Doze, a gente não sabe jogar esse jogo, realmente. Caralho, doze mil! Mano, o prêmio do Largados e Pelados é cinco mil dólares. Você tem que ficar 21 dias. Você tem que ficar 21 dias pelado no meio da selva, matando cobre sem comer e tomando água da porra da cachoeira. E a unha postiça é doze mil dólares? Rico, mas é da Lady Gaga. Foda-se a Lady Gaga, doze mil dólares! Ela pode ter... Tá, mas que seja, ela coçou a macurinha com essa unha. Ela fez várias coisas com essa unha. Tá, mas doze mil... Mil dólares, eu entendo agora. Não, mas eu achei caro também. Doze mil. Inclusive, agora a gente pode jogar um pouco mais alto, porque a gente acabou de perceber que esse... Ou seja, eu ganhei porque eu cheguei mais perto, tá? Isso, tá. Eu achei mais caro. Um ponto pra mim. Agora temos aqui... Ah, amigo, isso vai ser caro. Radiografias de Marilyn Monroe. Mas quem é que é isso também? Tipo... Mil dólares. Tudo é mil dólares pra você? Mil dólares! Claro que não é mil dólares. Porque pra mim já é muito mil dólares. Cara, ela é uma estrela. Entendeu? A Marilyn Monroe é histórica. Tá, dez mil dólares, então, eu. Acho que você aloprou um pouco, porque é uma radiografia. Dez mil dólares. Eu daria oito mil dólares. Amigo, ela é horrível por dentro. Nossa. Enfim, vamos descobrir o preço. Ah! Quarenta e cinco mil! Foi o leilão em Los Angeles em 2010. Gente, não é possível não ser jogar esse jogo, amigo. Nossa, gente, mas tá tudo muito caro. Que isso, cara? Um a um. Um a um, galera. Tá, mas agora... Vai próximo, tá divertido. Você vai errar. Você vai errar, certeza. Pingente de Ellen Churchill do Titanic. É aquela velhinha que perdeu... É, é real oficial, né? A velhinha que... Que perdeu o anel, né? A velhinha que perdeu não existiu, né? Sabe? O quê? Claro que ela existiu, amigo. Ela... Ela... Ela existiu. A Rose? Aham. Não, a Rose é uma história fictícia. É uma história de romance fictícia. Tá zona? Tá zona? Tá zona? Óbvio que não. Enfim, quanto você acha que custa isso? Cara, é bem histórico isso. Cara, essa radiografia da Maryle Monofa custou 45 mil dólares. Eu gostaria que isso é, sei lá, 100 mil dólares. 60 mil dólares. 58 mil libras. Libras. Guitarra quebrada de Kurt Cobain. Nossa, esse deve ser bem caro, amigo. Eu acho que vai jogar 200 mil dólares. 95 mil dólares. Merda! Eu odeio a minha vida, 100 mil! Amigo, devia ser mais caro isso. Isso é uma... Você não acha absurdo, não? Para com isso. Tá me irritando. Porra, 100 mil dólares? Amigo, mas é uma guitarra. Aí deram um negócio lá, o pingente da merda da mulher que não era ninguém. Não era ninguém. Ela só sobreviveu àquela bosta daquele negócio. Você não acha errado? Sério, você não acha errado? Não. Muito mais caro que a dele? Ele foi uma super estrela. Não foi muito mais caro. 3 a 1. Tá, tudo bem. Eu não queria ganhar mesmo esse jogo. Carta do Titanic. 100 mil dólares. Não é possível. Tudo aqui é 100 mil dólares? 100 mil dólares. Carta do Titanic. Eu chuto 90 mil libras. Não especifica de quem é. Para quem é, será que está vinculado com aquela mulher de novo? Porque se tiver, devia ter jogado mais pra... Quanto, quanto, quanto? 119 mil! Acertei! Yes! Eu não estou acreditando, amigo. Mais perto, né? Guitarra de John Lennon. Porra. Ah, eu já acho que tem um ganho maior. Uma guitarra que funciona. 200 mil dólares. 220 mil dólares. Você está fazendo isso? Jogando um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima. 220 mil dólares. Yo! Yo! Eu ia chutar... Eu ia chutar 500 mil. Eu ia chutar 500 mil, mas eu pensei, puta que pariu, será? É, mais 408 mil dólares. Ou seja, cheguei mais perto. É, é. É um puta item. É um puta item mesmo. E olha como é linda. Ela é muito bonita. Tá, então está 4 a 2. Está dando muito bem. Vamos ver o preço do vestido segundo a pele de Marilyn Monroe. 603 mil dólares. 500 mil dólares. Vou jogar um pouco pra baixo. Mas agora eu vou começar a seguir você. Você faz esse esquema de ficar baixando as coisas? Aposto que eu vou acertar. Você ganhou. Droga! Gente, 1 bilhão de milhões. Na verdade, eu acho que eu chutei embaixo. Pô, é o vestido segundo a pele dela, mano. Ah, eu não devo, eu devo, eu fui burro. Essa radiografia... A radiografia dela foi caríssima. A gente deveria ter imaginado que qualquer coisa era a cara dessa mulher. Muito bom, muito bom, caralho. Meu Deus do céu. Jaqueta de couro de Michael Jackson, aquela vermelha que ele fez aquele... 5 milhões de dólares. 3 milhões. Yo! Ganhei. Caraparado. Ah, meu celular, meu Deus. Caraparado. Ganhou um ponto e perdeu o celular. Violino Stradivarius. Eu quero pular isso, porque eu não sei nem o que é isso. 2 milhões e meio. Bom, pelo nome, como é nome difícil, tem cara de ser caro. Eu falo tudo esse ponto, entendeu? O negócio eu não sei falar o nome, então é caro. É caro. Não sei o que é, então é caro. 4 milhões. Ganhei. Meu Deus, eu cheguei muito perto. Esse foi o que chegou mais perto de todos. Eu falei 4 milhões, foi 3,6 mil. Quantos? 3 milhões e 600. Quanto custa o colar de Elizabeth Taylor? Detalhe que era faltado sem colar, né? Tipo assim, tiraram e botaram aqui. 4 milhões. Não é tão caro assim, amigo. 2 milhões. 11 milhões e 800. Mas é um colar de quê? É um colar de pérolas naturais. Ah, amigo, é naturais. Compreensível, é por isso. É por isso. Quanto custa o chumaço de cabelo do Justin Bieber? 100 dólares. Amigo, não é 100 dólares. Mano, os fãs do Justin Bieber não tem dinheiro pra pagar 1 milhão por isso aí. 20 mil dólares. Eu vou chutar 10 mil dólares. 10? 10 mil dólares. Ellen vendeu os fios no eBay por 40.668 dólares. Quanto custou a bengala cenográfica do Dr. House? Nossa, adivinaram essa merda também? Se bem que uma amiga minha é muito fã. Desculpa, amiga. Minha amiga... Ah, a Maria não ama. 10 mil dólares. Não é bengala, amigo. É um pedaço de madeira. Ninguém vai pagar mais que isso. 9 mil dólares. 9. Ridículo. Por que você não bota um valor mais diferente? Quer me copiar por quê? Tá, 9,2 mil dólares. Ah, eu não acredito que você ganhou. 8 mil e 300 dólares no eBay em 2009. Eu não tô acreditando nisso. Mas eu acho que se eu fosse fã de uma série, eu ia querer um pedaço do negócio da série. Mas eu não pagaria isso, não. Amigo, esse vai ser bom. Chiclete mascado de Britney Spears. 30 mil dólares. 20 mil dólares. 14 mil dólares! Eu vou virar, amigo. Eu vou virar, eu não tô acreditando. Eu já pirei. Você vai perder, você vai perder. Fantasia suada de Justin Bieber e Ozzy Osbourne. Tipo, dos dois, vai ser caro. Vai ser bem caro, amigo. Uma pessoa que quer comprar a fantasia do Ozzy não quer comprar a do Justin Bieber também. E vice-versa. Exatamente. Eu adorei a observação. Fantasia suada. Não é uma fantasia normal que eles usam. Ela tá suada, tá? Ela está suada. 50 mil dólares. 70 mil dólares. São duas fantasias. 70 mil dólares. Nossa, 50 mil dólares. Só que lixo. Mas e aí que tá? É porque são as duas juntas? As pessoas não querem? É, não querem. As pessoas não querem uma ou a outra. Nossa. Entendeu? É, mas olha, foi legal o objetivo. A grana foi para um programa de combate ao câncer coloretal. Rabanada meio comida por Justin Timberlake. Nossa, gente, deve estar podre pra caralho. 10 mil dólares. 8 mil dólares. Hum, ganhei. 3.754 dólares. Ah, sim. É isso mesmo. Respirado por Brad Pitt e Angelina Jolie. Isso não é real. Como assim o ar, amigo? 100 dólares. Eu acho que foi 200 dólares. 529 dólares. Eu só quero entender que ar é esse. Brad Pitt e Angelina Jolie respiraram perto de uma jarra de vidro que depois foi vendida por atenção. 529 dólares. As barrofadas das estrelas foram recolhidas na estreia de Senhor e Senhor Smith. Mano, quem comprou isso? Detalhe, captadas sem autorização dos dois. Amei. A pessoa vendeu o ar da outra sem a pessoa nem saber. Dente molar de John Lennon. Amigo, isso foi caro. O que você acha? Ah, é muito bom fazer isso. 6.000 dólares. Eu chutaria 10.000 dólares. 31.000 dólares. Empatamos, não é mesmo? Empatamos. Empatamos. Cara, não tá me achando que eu vou ganhar de virada. É sempre melhor virada, gente. Acabou. Amigo, acabou real. Mas eu ganhei porque é o meu canal, não é mesmo? Que incrível foi esse vídeo. Obrigado por perder. Foi ótimo. De nada, foi bem legal participar desse vídeo. A gente empatou. Eu aceito ganhar com você. Não, aí eu não quero ganhar. Ou eu ganho sozinho, ou eu não ganho. Mas você perdeu. De lavada, eu acho. Gaguejando o valor do argumento. De virada. De virada é sempre vale mais. Não foi nem de virada. Amigo, mas eu virei assim. Não virou não. Eu virei e empatei. Eu virei e empatei. Não me pica. Não me pica. Não me pica. O Lucas e ele cai morto. Por que esse boneco tá aqui? Mas ele não tá aparecendo a cabeça dele. Ele é só um corpo sem cabeça. Galera, estamos aqui com esse corpo sem cabeça. Ah, gente. Ele tá dando tchau. Porque o Lucas não quer mais aparecer. Porque ele não sabe perder. Só por isso. Se inscreve no canal do Lucas. Que tá aqui na descrição. Se você ainda não conhece. E deixa o like nesse vídeo de novo. Se você... De novo não. Que só pode deixar uma vez, né? É, se der de novo aí tira o like. Então não deixa de novo. Deixa só uma vez, tá? Pra não dar o risco. Beijo. Segue a gente nas redes sociais. Tchau. Tchau.